Muito bom dia, apresados companheiros, muito bom dia, apresadas companheiras, muito bom dia, apresados amigos, estimadas amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui no Facebook da Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Me façam a gentileza de me informar como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. E peço a vocês também a gentileza de me informarem de qual cidade, minha amiga Yara Pinto, que eu sei que está no Rio de Janeiro, de qual cidade vocês me acompanham. Amanhã, o Conselho Nacional do Ministério Público incluiu mais uma vez, mais uma vez, na pauta, o julgamento do Dede, o famoso Deltan Dallagnol, o Dede. Eu estou, Oswaldo, meu amigo Oswaldo, lá de Bento Gonçalves, estou aguardando, aguardando para ver. Afinal de contas, eu não sei se todos vocês sabem, mas, o famoso processo do PowerPoint, meu camarada Elifa Simas, o julgamento do PowerPoint, o Conselho Nacional do Ministério Público já retirou da pauta 40 vezes, 40 vezes. É quase inacreditável. Maremi Quevedo, o processo do PowerPoint entrou na pauta e foi retirado da pauta 40 vezes, 40 vezes. E agora, em setembro, Paulo Martins, agora em setembro, acaba, prescreve. Eu fico imaginando, eu fico pensando, o que o Ministério Público, o que a imprensa diria se nós tivéssemos um assunto importante e colocássemos, meu camarada Everson Souza, lá de Charqueados, nós colocássemos da pauta e retirássemos da pauta 40 vezes, 40 vezes. Bom, se vocês acham que é normal, qual é o problema, Paulo Pimenta? Fica enxergando problema em tudo, qual é o problema, foi adiado só 40 vezes, 40 vezes é uma coisa normal. Bom, se vocês acham isso, faça o favor de, ó, pega o beco, pega o beco. Se vocês acham que isso é normal, pega o beco, porque vocês estão no lugar errado. Se vocês acham que é normal, meu caro Robson André, eu quero falar contigo, Robson André. Mandou uma mensagem pra mim, inbox, Robson André de Maricá. Agora, tem três processos, três processos do Dedê, três processos do Dedê. A Melânia é uma, a Melânia acha que vão tirar. Eu não sei, a Melânia acha que vão tirar de novo, que amanhã vai ser o 41. Eu não sei. Eu tô, como dizem no Rio Grande, né? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Esse é um ditado popular de profundo significado filosófico. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Eu tô assim. Eu já tô achando que vão tirar de novo. Mas, bueno, tá na pauta. Tem três processos do Dedê pra julgar amanhã. O Dedê, gente, o Deltan Dallagnol, que é uma grande farsa. Mas, o Dedê, ele encarna, ele representa, na minha opinião, junto com o Sérgio Moro, a expressão mais perversa, a expressão mais cruel do lavajatismo. que é uma figura que se auto-intitulou porta-voz do cidadão de bem da família tradicional brasileira. Quando um cara chega pra mim, quando um cara chega pra mim e diz assim, eu sou cidadão de bem da tradicional família brasileira. Eu já boto a mão nos bolsos. De medo. O cara que chega pra mim, precisando dizer que é cidadão de bem da tradicional família brasileira, meu camarada Ritchie, eu já tenho medo. Eu sou cidadão de bem, a minha família é tradicional, família... Gente, o cara que, quando vem com esse papo, meio babando, meio gritando, que é cidadão de bem, que é um homem de família, que é um representante da tradicional família brasileira, gente, o cara que chega desse jeito, eu já tenho um pé atrás. Já tenho um pé atrás. Esse dedê é uma farsa. Transformou a Lava Jato num projeto de poder. Se utilizaram de todo tipo de ilegalidade e de irregularidade para prejudicar o presidente Lula. para prejudicar o Haddad, para justificar o golpe contra a Dilma. Esse rapaz, durante muito tempo, surfou no manto da impunidade, no manto da impunidade, por uma razão muito simples. Primeiro, é filhinho de papai, né? Filhinho de papai. Se não fosse o papai, se não fosse o papai, nem procurador ele seria, porque ele não podia fazer o concurso, ele não cumpria as regras medital. Ele só virou procurador porque o papai era influente e o papai conseguiu uma liminar. Conseguiu uma liminar para que ele fizesse o concurso, depois uma outra liminar para que ele cursasse a escola e uma outra liminar para que ele tomasse posse. O Dedê nem procurador poderia ser. O Dedê e o Sérgio Moro se aproveitaram do manto da impunidade. Por quê? O juiz responsável pelo inquérito era o Moro. Quem deveria fiscalizar a Lava Jato era o Moro. Gente, o Moro... Como é que o Moro vai fiscalizar um esquema do qual ele é parte? Isso é o típico, é o típico colocar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Bota a raposa para cuidar do galinheiro. Bota o Sérgio Moro para cuidar da Lava Jato. Como é que o Moro, gente, como é que o Moro ia fiscalizar alguma irregularidade da Lava Jato, do Deltan Dallagnol, do Januário Paludo, do Diogo Castor, do Robson... Como é que ele ia... Se ele era parte do esquema, gente? Ah, tá bom. Mas se o Moro não fiscalizava, quem é que poderia fiscalizar? O Procurador-Geral da República. É, o Procurador-Geral... Quem era o Procurador-Geral da República? Janot. Rodrigo Janot. Rodrigo Janot. Também, Ronaldo Moraes. Também. É parte do esquema, gente. Então, veja bem. O Moro não fiscalizava, o Janot não fiscalizava. Então, o que é que poderia fiscalizar? O Congresso Nacional. Ah, o Congresso Nacional. Gente, o Congresso Nacional era presidido pelo Eduardo Cunha, que morria de medo da Lava Jato. Todo mundo louco de medo do Moro do Dallagnol, com medo da mídia, com medo da imprensa. Vocês acham que o Eduardo Cunha... Ah, não, mas a mídia, a mídia, a grande mídia poderia fiscalizar os desmandos, os excessos da Lava Jato. Gente, a mídia estava interessada em caçar Dilma. A mídia estava interessada em perseguir o Lula. A mídia estava interessada em impedir que o PT continuasse governando o país. Meu camarada da Mauri, lá de Portão. Então, não tinha ninguém. Olha só. O Moro não fiscalizava. O Janot não fiscalizava. O Congresso não fiscalizava. A mídia não fiscalizava. E, além disso, eles tinham as costas quentes, com a Embaixada dos Estados Unidos. Eles ainda tinham o esquema dos Estados Unidos. Que tinha o grande interesse econômico no nosso petróleo, na Amazônia, nas nossas riquezas. Essa é a verdade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta tapar o sol com a peneira. Essa é a verdade. A Lava Jato, a Lava Jato, ganhou vida própria. Ganhou vida própria. Como se ela não fosse, simplesmente, uma operação de investigação do Ministério Público Federal. Uma vez o deputado Vadir, você sabe que o deputado Vadir da Mousa é um grande amigo que eu tenho. E o Vadir foi presidente da UAB do Rio de Janeiro. O Vadir, uma vez, ele falou, Pimenta, a Lava Jato tem papel timbrado. Como assim? A Lava Jato tem assessoria de imprensa. Mas a Lava Jato é uma operação do Ministério Público tem papel timbrado, tem assessoria de imprensa. A Lava Jato, ela virou um esquema de poder, ela virou um esquema... E a PGR, covardemente interessada, deixou-se criar um Moro que tinha interesses particulares nessa história. O que esses caras fizeram, gente? As barbaridades que esses caras fizeram. Eu chego a me ferver o sangue, quando eu começo a lembrar do que eu assisti, do que eu vi. O que esses caras fizeram com o Brasil. Lá si. É que nem a história da delação do Palocci, né, gente? É que nem a história da delação do Palocci. Ah, a delação do Palocci, que o Moro aproveitou, fez o que fez, prejudicou o Haddad, nos atingiu a todos nós, prejudicou nossas campanhas. Na segunda-feira da semana, na segunda-feira da semana da eleição, o Moro botou na rua uma delação fajuta do Palocci, que ninguém, ninguém levou a sério. Não tinha prova, não tinha nada. Nos prometeram que ia ser investigado, que ia ser apurado. Quem é investigado, que ia apurado? Nada. Bota na rua, para atingir o Haddad. Bota na rua, Joana, para atingir o Lola. Agora, então, a Polícia Federal, um ano e meio depois, quase um ano, mais de um ano e meio depois, quase dois anos depois, a Polícia Federal concluiu que a delação do Palocci tem que ser arquivada, tem que ser arquivada, Clarinda, porque não tem prova de nada, não tem testemunha, que a famosa delação do Palocci nada mais é do que coisas que ele juntou na internet, matérias de jornal, que era tudo mentira. E aí, gente? E o prejuízo? E o prejuízo contra nós todos, Rit? E o prejuízo contra o Lula? E o prejuízo à democracia? Quem repara esse prejuízo provocado por essa safadeza? Safadeza. Não tem outro nome. Safadeza. Foi o que fizeram. Pegaram uma delação mentirosa, que vale tanto quanto uma nota de três reais, e na semana da eleição, divulgaram os quatro ventos, esses vagabundos, botaram nas redes sociais, distribuíram, distribuíram por essas redes de WhatsApp, de fake news, prejudicaram duramente o Haddad, prejudicaram o Lula, prejudicaram o PT, e agora chegam aqui com a maior cara de pau, com a maior desfaçateza, e dizem, olha, gente, vamos arquivar, não tinha prova, não tinha prova, não tinha testemunha, era colagem de matéria de jornal, vamos arquivar. Imagina, camarada, imagina, meu amigo, minha amiga, se fazem isso para ti, se inventam uma coisa contra ti, que jogam a tua vida lá no lixo, que escolhemos contigo, dois anos depois, me desculpe, era mentira, a denúncia era uma mentira. O Jornal Nacional deu oito, o Jornal Nacional deu oito minutos, oito minutos na segunda-feira da semana da eleição, oito minutos para mostrar essa mentira, cruel, safada, oito minutos do Jornal Nacional. Sabe o que acontece agora? O Jornal Nacional, as organizações globos, informam que a delação premiada, feita pelo Palocci, será arquivada. Não existem provas, e não existem testemunhas, de que esta delação seja séria. Ponto, acabou. Acabou. Esse jogo é perverso. Esse jogo é perverso. Esse jogo é perverso, esse jogo é sujo. E eles fazem isso para nos tirar o foco, eles fazem isso para nos prejudicar, eles fazem isso para nos enlouquecer, para abalar o nosso emocional, para abalar o nosso psicológico. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Sabe por quê? Porque nós temos uma coisa que eles não têm. Nós temos uma coisa que eles não têm, e que não tem dinheiro que compre. Não tem dinheiro que compre. Que a nossa militância, que são vocês, que são as pessoas que acreditam nesse projeto, que multiplicam. Eles não têm, gente. Eles não têm essa corrente de pessoas que nós temos, que acreditam num país mais justo, que não têm medo da mídia, que não têm medo deles. Como se diz no Rio Grande, que não se achica. Sabe o que é essa expressão? Aqui é gente que não se achica, que não se encolhe, que não se dobra. Que não tem dobradiça na espinha. Yara Castiel, minha querida Yara Castiel, é a minha candidata, é a minha pré-candidata à vereadora de Santiago. Yara Castiel, precisamos de ti, nessa hora tão importante. Eu sou o presidente do PT do Rio Grande do Sul. Precisamos muito de ti. Então, gente, se o sangue de vocês, se o sangue de vocês, meu camarada Ridi, meu vereador, meu pré-candidato à vereadora, envia a mão. se o sangue de vocês não ferve diante do que esse cara fez com essa delação do Palocci, bom, eu não sei nem que material vocês são feitos. Eu não sei nem que material vocês são feitos. Eu não sei nem que material vocês são feitos. me digam a cidade me digam a cidade da onde vocês acompanham aqui a nossa transmissão. Me digam como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, como é que está chegando tudo. e vamos adiante, vamos adiante fazendo o nosso trabalho, denunciando o que tem que ser denunciado, construindo o nosso projeto, fortalecendo a nossa luta. Tá bom, gente? Tamo junto, como diz o outro. Tamo junto. Vamos almoçar, vamos almoçar, gente. Está na hora da boia. Está na hora da boia. Está na hora do rancho. Está na hora da boia. Está na hora de forrar o estômago. Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. Né? Então vamos lá. Mais tarde a gente volta. Diga a cidade. A cidade da onde acompanha a nossa transmissão.